Use um pouco de creme e faça esse lifting facial de apenas 6 minutos para clarear e suavizar as rugas. Começamos a rotina. Primeiro, vamos tocar o rosto com as pontas dos dedos. Vamos lá! Testa, olhos, queixo. Coloque um pouco de creme no rosto para esses exercícios. Muito bem! Primeiro exercício. Mão apoiada na metade da testa e com o dedo nesta posição o passamos para o outro lado. Então vamos lá! De dentro para fora. Faça como eu, de dentro para fora. Apoie o dedo suavemente por toda a testa. Três, dois, outro lado. Vamos lá! Vem de dentro para fora. Pela sobrancelha, pelos olhos. Faça com suavidade. Três, dois, um. Ótimo! Segundo exercício. Mãos unidas na testa e elevamos as sobrancelhas. Vamos lá! Vem, levanta as sobrancelhas, relaxa. Levanta, relaxa. Pressione a testa com suas mãos. Tente ir no meu ritmo. Três, dois, um. Muito bem! Terceiro exercício. Com o dedo nesta posição, arrastamos para trás do rosto. Vamos lá! Do nariz para trás. Ao redor do queixo. Vem, estica para trás. Três, dois, um. Mudamos de lado. Vamos lá! Arraste do nariz para a orelha. Ao redor do queixo. Veja como eu faço o movimento. Três, dois, um. Ótimo! Quarto exercício. Dedos indicadores posicionados ao lado do nariz. E fazemos círculos. Vamos lá! Massageie essa zona. Com suavidade. Tente não tirar os dedos do rosto. Três, dois, um. Muito bem! Quinto exercício. Dedos indicadores nas laterais dos lábios e enchemos de ar por dentro. Vamos lá! Ar dentro e direita. Vem, faça nessa posição. Direita, pra cima. Esquerda, pra baixo. Vem, puxa o queixo. Três, dois, um. Bom! Sexto exercício. Colocamos as mãos um pouco acima do peito e tentamos puxar o queixo. Vamos lá! Vem, puxa o queixo. Sinta atenção no pescoço e aqui no decote. Pressione suas mãos. Três, dois, um. Muito bom! Parabéns por ter trabalhado seu rosto comigo. De novo, com as pontas dos dedos, dê toquinhos no rosto. Vamos relaxar. Muito bem! Agora sim! E se você ainda não treinou hoje, te deixo aqui o meu calendário, caso ainda não o tenha. Entre em vanvite.com barra calendário e adquira o seu. Acompanhe sempre o seu treino com uma boa alimentação. Este é o meu plano pra você se alimentar de forma saudável. Receitas diárias fáceis de fazer e que não precisam de muitos ingredientes. Além disso, você terá a lista de compra semanal para saber os ingredientes que precisa para cozinhar. Acesse fanfit.com barra receitas e garanta o seu. Você vai adorar! Agora siga treinando com mais exercícios e se gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe em seus grupos do WhatsApp ou Facebook e inscreva-se no meu canal para receber mais rotinas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho